O vulcânico das Canárias, a nova boca do vulcão, a nona, foi aberta a cerca de 900 metros da principal. Uma parede de lava com metros de altura segue avançando sobre construções em áreas povoadas. De acordo com imagens de satélite do sistema Copérnicos, a lava liberada pela erupção vulcânica cobre até o momento 103 hectares de terra e destruiu 166 casas e outros edifícios na ilha do arquipélago das Canárias. Aproximadamente 6 mil residentes foram evacuados de suas casas devido à proximidade com a zona de erupção ou porque suas casas estavam na direção do caminho das lavas. O tremor começou às 21 horas e 32 minutos, horário das Canárias. Não causou danos e foi sentido em vários municípios da ilha, mas sugere que existe mais magma por alcançar a superfície e que a erupção pode...